E o lag me deixou errar, não, não é justo, eu peguei a FC e errei por causa do lag. E o lag me deixou, eu peguei a FC e errei por causa do lag. E o lag me deixou. E o lag me deixou, eu peguei a FC e errei por causa do lag. Ah!